Moço, tá me vendo aqui, moço? Aqui, 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 ó Tô te vendo direito não, moço, o que eu faço? Tá com uma flecha, Mike Vou jogar, vou jogar Moça, que que é isso, moço? É o Poderzão Poderzão do quê? Do mod, moço, do mod de hoje Fala, galera, aqui, Faleu, Peck Começando aqui mais um vídeo de Minecraft Junto com o moço, Mike Fala, galera, aqui é o moço, Mike Começou o meu vídeo, sei lá, de Minecraft Mod, né, moço? Exatamente, Mike O mod de hoje é o Arrow Mod, vamos dizer assim Que é um mod que modifica a câmera que você vê A perspectiva que você tem da flecha, né, Mike? É uma coisa bem legal, né, moço? Tive aquele negócio do Matrix, você vê o tiro saindo certinho assim Sim, ou também tem aquele jogo lá de Sniper Como que é Sniper Elite, né, que também tem essa função aí E muda muito a perspectiva Porque você fica seguindo a flecha, você vira uma flecha Como o próprio nome do título do vídeo diz, né, moço? Sim, você meio que sabe onde que a flecha vai cair, galera E, moço, como a gente faz pra utilizar esse modo? Se eu tirar aqui, não tá ficando, ó Desculpa, moço, eu falei errado É Arrow Can Mod, não é Arrow Mod Eu esqueci da palavra Can, porque elas querem a câmera Então, seguinte, se você tacar uma flecha normal, você não faz Mas se você estiver atirando, segurando o seu chifre Quando você tacar, Mike, você vê a mágica acontecendo, moço Deixa eu ver Nossa, eu vi a mágica mesmo, hein? Nossa, quase acertei, hein? Caraca, bem massa, hein, moço? Uma coisa interessante, Mike, é muito legal O mod é bem simples, adiciona essa feature É só essa funcionalidade mesmo Mas é uma funcionalidade bem diferente E legal, Mike Mas uma coisa interessante É que ele funciona melhor no multiplayer do que no single player Porque se você for tacar uma flecha no single player A flecha vai ficar indo e voltando um pouquinho Vai dar aquele bugzinho de lag, né? Mas se você tacar aqui agora Você pode ver que não acontece nenhum problema, né? A flecha vai ser certinho, ó É meio bom mesmo aqui no multiplayer, moço Meio que tá Eu tenho um desafio pra você O qual? Sobra aqui em cima A gente tem que acertar aquela bolinha vermelha lá na frente Mas sabe qual que é o meu nome? Cara, meu nome é esse aqui, ó Aprende, ó O que a Sandra faria, ó Nossa! Vamos um pouquinho pra baixo, galera Nossa, eu não sei se acertei ou não Nossa, a flecha meio que vira, né? Caraca, é verdade Seca o vento Vamos ver se a gente consegue acertar, galera Aprende, ó O que que o Legos me ensinou, ó Nossa! Passa-se um pouco Nossa, moço Tô tacando aqui também, Mike Tá quase que acertar Acertei! Acertou não, acertou não que eu vi Acertou não que eu vi O que? A bolinha vermelha Você acha que eu não vi? Não, não sei o que você tá falando, não Quase, hein, Mike Você acha que eu não vi também? Eu só mexo um centímetro pro lado O trem vira pro lado Hum, agora tem o diâmetro Aqui, ó Aprende, galera Ó, Mike, ó, galera É muito... Olha, Mike Nossa, eu quase acertei A nossa cidade virou quase uma só, hein Vamos tacar no já Vamos tacar no já, vai Então, é 3, 2, 1 E já Que errei, hein Mas foi o meu lugar, hein Você viu? É um sinal, hein, galera É um sinal mesmo, hein? Mike, eu acho que é impossível, moço Sinceramente Moço, não tem como Eu tenho uma ideia mais interessante Vamos mudar pra uma outra coisa Vamos mudar pra uma outra coisa Seguinte, ó Não tem como acertar essa espécie de mira que a gente fez Mas eu tenho uma outra coisa pra gente testar a funcionalidade desse mod também, moço Que é bem interessante Você pode utilizar ele pra ver outros locais do mapa e tal Vamos supor, se eu quiser saber o que tem naquela direção do mapa Eu só vou tacar e eu consigo ver uma visão melhor do que aquela direção Nossa Cara, que é o que é mesmo, hein Dá pra ver várias coisas, tipo Você vai no mini-guerra, por exemplo Você quer ver a base do cara Você joga isso aqui, ó Puf Nossa, vai bem mais a flecha Caraca Então, você tem uma visão bem grande dela Mike, mas é o seguinte Veste isso aqui, moço E vamos pra um PVP Mas só com flecha Então pega um monte de flecha aí Acho que precisa nem de armadura, hein Melhor sem armadura, né? Melhor sem armadura Vamos peladão, né? Vamos peladão Então eu vou botar aqui em modo zero aqui também E vamos ver um PVP só de flecha Quem mata mais e outra Tem que ser obrigatoriamente utilizando o Arrow Can Mod Ou seja, segurando o shift quando você for da carro Tá, vai ser o seguinte Tá, vai ficar parado Ih, já jogou já? Começou já, Mike Você acha que eu vou deixar isso aplicar? Porque eu vou ficar parado, Mike Por causa do Arrow Can Mod Entendeu? Opa, Mike Bom dia Ui, rapaz Você tá atirando com o Arrow Can Mod Nossa, tô, 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 tô Nossa, bem na cabeça, hein Toma essa aí, hein Toma essa aí, hein Toma essa aí, hein Toma essa aí, na Sandra Mara aí Nossa, galera Ai, meu Deus Calma, calma Caraca Nossa 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 Galera, galera Nossa Mike, tenta me matar com a flecha É legal quando a flecha vem e você explode Fica vendo, ó Nossa, da hora mesmo Caraca, essa foi boa, hein Você acertasse um tiro e você te matasse Acertasse um tiro e você me matasse Né, foi muito da hora Mas galera O que eu tô ficando por aqui É que tá, eu tô Tô tomando dúvida pra falar, moço Peraí O que você faz isso aqui, ó O que você tá fazendo? Tô correndo Tô com medo, Mike Tô com medo Esse aqui, galera Tinha que ficar a flecha Ah, quando você passa em cima de lava É uma boa teoria, Mike Vamos ver o que que vai acontecer Eu agora que eu já ia Ó, vamos ver Eu tô aqui, hein Tenta acertar em mim, hein Tô no Game Mode Zero Nossa Nossa, o que que acontece? A flecha, nossa, é muito louco Fede pra você ver Sério? Mas, ah, mas Eu vou morrer, ó Você vai matar eu Mas então, galera Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, né, Mike Eu sei que é um vídeo bem curtinho, galera É o vídeo das 10 da manhã É o primeiro vídeo do dia É um vídeo mais de mod Que a gente tá colocando no canal Vai ter vídeo meio-dia e tudo mais Vai ter vídeo normalmente hoje no canal E é um vídeo um pouco mais simples Até porque o mod é interessante Mas ele não tem muita coisa pra ser mostrada Não demora muito pra mostrar tudo Sim, o mod bem Eu acho o mod bem original Bem legal mesmo Eu acho que vale a pena Você baixar e testar E colocar no modpack, né Aqui colocar com vários outros mods Que vai ficar bem legal Sim, se não me engano Ele não precisa, tipo Ter uma versão no servidor Pra ele funcionar Ele é client-side Como as pessoas diriam, né Você pode colocar Até no SkyWars Sim, exatamente Talvez funcione, Mike Talvez isso funcione no SkyWars, sim Sim Então, galera Espero que vocês gostaram do vídeo Caso vocês gostaram Clique em gostei E caso não é inscrito no canal Se inscreva-se em cima E até mais Tchau Uhul